Não, amorzinho, fica tranquilo, entendeu? Assim, eu sei como é difícil fazer uma música. Vocês ficam com 10 fechados? Não, não, peraí, peraí, peraí. Nada disso. Nada disso. Babou, babou? Babei, me cuspi inteira. Isso é o Femomônio, não é? Isso é o Femomônio, não é o Femomônio? É o Femomônio. Isso é o Femomônio. Oi, bonita. Oi. Quer dizer, oi? Escuta. Não era agora? Quem? Ah, tá, foi mal. Por causa do perfume de vocês, meu amigo... Mas eu tô com uma outra ideia de empreendedorismo pra fazer no lugar do presídio. Não. Empreendimento. Pestela, Silvio. Eu tô sendo acusada aqui de fake news. De fake news? Aham. Tem base não, ué? Quê? Tem base não? Como assim? Ué, não tem base não? Você não faz fake news? Eu me enrolei aqui. A manifestação foi um caos. Aí vocês perguntam alguma coisa sobre a Sideline. Isso, isso. Coloca bastante gente mesmo porque... O que que tem? Não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu não vou resolver nada, não. Tá bom. Eu esqueci a porra toda. É, Anny, esqueci. Uma filha que reclama, é isso? É. Tá, vou. Eu também tô cansada assim só de pensar na agenda de shows lotadas que eu vou fazer. Agenda de shows lotadas, peraí. Eu só tô reproduzindo o que tá... o que tão falando, não sei mais o texto, desculpa. Isso, não pode dar. Vem cá. Isso, vem. Que não é verdade, peraí, cara. Gente, só um minutinho. Cala a boquinha. Era eu, tinha que falar da internet. Então fala, gente. Fala. Você vai ver. Os meus shows do Sofrência Bar vão colocar... Ah, puta que pariu. Rapaziada, vocês viram a Terezinha por aí? Então deve ser por isso que ela tava pedindo ajuda ao plano esp... Sim, ela me seguiu. Ela me seguiu até aqui pela rua. Maricórnio. É mesmo? Até aqui? Até aqui. O que que era? Nada. Fiz que eu não entrei. Sim, mas era pro nosso aniversário de casamento, cara. Nossa, paquei. É vai que cola hoje, né? Cara, a gente tem que virar esse jogo aí. É. Porque sempre tem alguém menos lascado do que outra pessoa que tá mais lascada ainda. Vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa. Vai, vai, ação. Xaderson, temos que mudar esse jogo, cara. Porque sempre tem alguém menos lascado do que outra pessoa que tá lascada. que me convidou pra ser produtor musical, assistente na... Como é que é o nome daquilo? Calma, deixa eu fazer de novo. Luchador de alumínio, sabe? Chamado... É... Chamado... Esqueceu? Esqueceu? Limpalox. Ah, tá, tá. Eu não perdi dinheiro e ainda me levei da... Gente, vamos ver pelo lado positivo. Eu... Eu...